Para mais um vídeo das Lamentações, esse é o terceiro, passou um bom tempo para fazer ele, mas tem mais uma lista de filmes aí que infelizmente na minha opinião tinham tudo para ter sido muito interessantes, quem sabe até para eu comprar o DVD, mas acabaram dando uma escorregada e viraram apenas filmes legais de se assistir e esquecer, vamos primeiro para um peso pesado, o faroeste Os Imperdoáveis de 92, Clint Eastwood mostrando aí nesse início de década 90 a força do seu nome, fazendo mais um faroeste, que foram os filmes que deixaram ele consagrado lá nos anos 50 e 60, 70 e em diante para mim ele começou a fazer muita coisa boa, e aqui ele mostrava um reinício aí já com seus 60 anos de idade, mas infelizmente o faroeste na minha opinião não consegue se impor direito, ele fica excessivamente vago, fica excessivamente vazio, tira consideravelmente o ritmo de tudo, nem o ótimo elenco que está ali para mim, consegue fazer ele se tornar um faroeste de peso, Gene Hackman, ótimo ator, Gene Hackman, meu ator preferido, mesmo a presença dele não consegue fazer aquele faroeste ali para mim se tornar algo memorável, o outro é Até o Limite da Honra, 1997, aqui estava Demi Moore fazendo uma personagem aí de uma moça que entra para a tropa de elite aí do exército enfrentando todo machismo, primeira parte desse filme para mim é excelente, mostra o treinamento pesado, a judiaria que passa os soldados para serem aprovados, inclusive tem o primeiro dia lá, é chamado o dia da morte, uma semana da desgraça, mostra aí você chega a sentir o cansaço dos caras, Vigo Mortense é o grande instrutor aí desse curso e se mostra um cara sinistro, tremendo ator, ele na minha opinião acabou se perdendo aí com o tempo, mas primeira parte, ok, depois quando ela se forma de fato como soldado, o filme decai, cai em sentimentalismo, fica vago, a esculhamba todo o trabalho legal da primeira parte, podia ter sido um filme vigoroso e parte para aquela filosofia sentimental, Bababir Harbor 2001, o ótimo Ben Affleck está aqui fazendo excelente Batman, ele para mim está sendo o melhor Batman das telas, se trata aí da grande, grande ataque né, dos aviões de guerra japoneses contra um porto de guerra no Havaí dos Estados Unidos, foi um ataque surpresa e covarde inclusive né, causaram sério extra, inclusive tem um dos navios que ainda está lá embaixo com mais de 300 corpos, quer dizer, hoje os corpos ainda existem mais, mas aqui temos Michael Bay aí na direção que para mim é um diretor de qualidade, fazendo a parte que eu mais adoro do filme, a qualidade dele se destacar, que é a parte da guerra, da porrada, da explosão, ótimo Michael Bay fazendo um ataque ali a Pearl Harbor, é claro que a parte estratégica do filme em que os generais ficam conversando, a movimentação de dezenas e dezenas e dezenas de aviões japoneses sendo visto aqui e visto ali, mas ninguém sabe direito aonde eles estão, também é excelente mas se dá muito espaço para uma juventude boba que está ali, um namorico besta, uma babaquice os caras agindo como estudante, jatando no exército, coisa que eu detesto fazer, é a parte que o filme degringola, fizeram um filme para jovens, mas os atores que estão ali não conseguem fazer um trabalho legal, o próprio Ben Affleck, ele tenta de tudo, mas o cara está praticamente sozinho, mas a parte do ataque, Michael Bay foi mestre, tem uma cena né, que está lá 300 mil no avião japonês, atacando o porto, e os dois jovens lá, general, não sei do que, consiga aviões para nós, nós vamos subir, nós precisamos subir, e que dois aviões, de dois alunos, vai fazer alguma diferença lá em cima, que babaquice, infelizmente estragou o filme, na minha opinião, o dia que a terra parou, 2008, feito aí com o Ken Reeves, que depois que tirou o seu óculos, e não pegou mais balinha lá do Morpheu, tem dado um tempo, mas gosto muito de assistir os filmes desse cara, mesmo os ruins, o cara tem carisma, aqui ele é um alienígena, que vem para o planeta Terra, decretar que a Terra não vai mais ter vez de prosseguir existindo, e está sendo feito um grande garimpo, tipo uma arca de Noé, só que de uma forma mais tecnológica, e infelizmente o Ken Reeves está legal como alienígena, aparece o governo, toda aquela situação traumática da sociedade, mas o filme deslancha muito para o lado do sentimentalismo, do emotivismo, fica vazio, personagens ali sem graça, e o filme deslancha, é um filme que é um remake de um filme lá dos anos 60, que consegue ser mais sinistro, que não fica nessa besteirada de personagens necessários e sentimentalismo, outro gangues de Nova York, ou o DiCaprio ainda deslanchando do ótimo filme Titanic, que foi o Jack, dirigido aliás por James Cameron, o meu diretor predileto, mas aqui temos uma pacta de uma produção, direção, elenco de personalidade, mostrando aí o nascimento de Nova York, onde afinal todo mundo que vinha da Europa descia em Nova York, e todo mundo que descia em Nova York, todo tipo de população que está ali, se dizia que era dono do país, eu sou norte-americano, o restante é que tem que cair fora, e aparecem as brigas ali sendo utilizadas, não só a política, como muitas gangues, mas infelizmente o filme fica chato, cenas desnecessárias, vira uma bobagem, um embrulho, o ótimo Daniel Lewis, que foi protagonista aí do filme Sangue Negro, excelente filme aí, que eu indico a vocês, também não consegue deslanchar, desperdício de talentos, um ato de coragem, em 2002, desde Washington, encerrando aí, posso dizer, vários e vários anos aí, que ele fez filmes muito bons, e depois começou a fazer nem tão bons, né? Mas aqui, ele é um pai de família, que começa a fazer uma verdadeira correria para salvar a vida do filho, que precisa de um transplante de coração, ele bate na porta de bancos, bate na porta da empresa, bate na porta da mídia, começa a vender tudo que tem, começa a implorar por grana aí, para todo mundo, e não consegue dinheiro para salvar o filho, primeiro ato excelente, desde Washington, é claustrofóbica a situação dele, o segundo ato, quando ele entra dentro do hospital, faz vários reféns aí, obrigando o hospital a fazer cirurgia no filho dele, é o momento que decai, tantos reféns lá dentro, a polícia lá fora, a mídia, o filme acaba degringolando, infelizmente, Caçador Mortal, 2014, o Leonilson, fez três ótimos filmes aí, é chamado Busca Implacável, o papo aí, tentando salvar a filhinha virgem aí, de tarados lá da Europa, mostrando personalidade, 56 anos mais firme, feito uma rocha, e aqui faz um filme que segue uma linha sinistra, segue uma linha aí, assustadora, mas infelizmente, de um ponto em diante, todo o filme acaba caindo, outra vez que eu digo, na pieguice, no sentimentalismo, na bobeira, e o Leonilson mesmo, fazendo de tudo para interpretar legal, coitado, não consegue fazer tudo sozinho, o filme some. Ponte dos Espiões, 2015, com o Tom Hanks, cada vez que aparece o Tom Hanks, holofotes vão para cima dele, o cara é carismático e competente, tem feito muito personagem aí, que passou por problemas, né, um senhor aí que foi, o avião dele aí pousou num lago, um outro senhor aí que o navio dele foi sequestrado aí por africanos, e aqui ele faz um norte-americano que vai para as bandas da Rússia, bem no tempo daquela Guerra Fria, uma coisa muito interessante, e infelizmente tudo vira uma chatice, vira uma bobice, a filosofia sentimental rola de novo, eu detesto quando isso acontece, faz um filme sério, política é coisa séria, guerra é coisa séria, fim do mundo, vamos ver mais aqui para baixo, é coisa séria, deixa a peguice lá para os filmes lá do Walt Disney, deixa até o Jack Sparrow, consegue fazer melhor que vocês, 44 minutos, filme baseado num grande tiroteio aí que ocorreu meados aí dos anos 90, nos Estados Unidos, dois caras entravam na internet, pesquisavam tudo que podiam, tudo quanto é forma, né, usando outras coisas, a internet ainda estava engatinhando aqui, mas lá nos Estados Unidos já estava um pouco mais avançado, né, e aprenderam aí a se armar e a se camuflar e começar a assaltar aí carro forte, até que um dia entraram em um banco e ao sair dele toda a polícia estava lá, foi um tiroteio aí, como o próprio nome do filme, diz 44 minutos, olha uma atitude violenta, um momento claustrofóbico, um momento mortal, a polícia refez toda a sua estratégia de enfrentar, depois que enfrentou esses caras, que aliás tinham colete a prova de bala até no pescoço e andando com fuzis aí, trabalhados aí, né, mas o tiroteio fica em segundo lugar e os personagens ficam em primeiro, e são muitos personagens ali se aparecendo, enchendo o saco, sem ter o que fazer, deixar-se só no tiroteio, olha, tremendo material, podia ter feito um baita filme em cima disso aqui, 2012, efeitos de computador mostrando como é de fato um fim de mundo, pra valer cenas gigantescas, cenas que assustam, mas começa a se dar muita atenção a personagens, mal feitos, atores sem graça, personagens aí, piegas aí, nada a ver, tomam muito espaço e tira toda a força violenta do filme, no final eles andando dentro de enormes naves aí em direção ao pôr do sol, deu aquele gostinho assim de seriado dos anos 80, faz um filme sol violento e deixa essa filosofia de lado, não é na hora que o mundo está acabando que o ser humano vai ficar filosófico e vai querer compartilhar com o próximo o pouco espaço que tem, políticos humanitários, da onde tiraram isso? Tremenda chance de ter sido um filme de primeiríssimo, aliás tem agora, fevereiro, agora parece dar pra bater um asteroide aqui de novo e estão achando que o mundo vai acabar, gente não tem como uma dessas tralhas bater aqui e causar tanto problema assim, vai causar um de bater, tomara que não seja por aqui, fora isso, pronto, é o efeito de uma pinica batendo numa bola de boliche, pode entrar com a velocidade que quiser, é uma pinica batendo numa bola de boliche, planeta gigantesco, vai dar um transtorno no local, no restante, não vai ter maremoto, mundo afora, não vai partir o mundo ao meio, não vai mudar o clima, não vai acontecer tanta coisa terrível assim, claro, se você for no seu lugar, fica de olho na televisão, fica um pouquinho longe, tá, mas aqui termina esse terceiro vídeo aí das lamentações, conheça o meu canal, tem super heróis, eu tenho dica de filmes, conheço os meus livros aí, tá, por sua conta aí, até a próxima vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.